Olá, mais uma vez aqui, hoje uma entrevista também muito especial que tivemos a oportunidade aqui em São Paulo gravar. Nosso dia hoje é mais do que especial, nós estamos com a Lídia Abdalla, ela é a presidente executiva do Grupo Saving. O Grupo Saving é cada vez mais conhecido porque está numa incessante aquisição de muitas empresas aí no setor e de setores novos. Eles estão no Brasil todo, hoje em vários estados, com mais de 200 unidades. E o Saving tem uma característica muito interessante que é o que muito se fala, muito se percebe. É o acolhimento, o trabalhar, principalmente com muitas mulheres. E isso o mercado hoje percebe e sente a diferença. Então estou com a Lídia aqui para falar um pouquinho desse tema e explorar. Porque assim, nós estamos cada vez mais falando de tecnologia, falando desse mundo digital. E nós que trabalhamos com o Lídia, com o Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, tem como marca, tem como DNA, o sempre se preocupar em um acolhimento. Pessoas com pessoas, no olho no olho. Então eu queria começar, primeiro agradecendo, óbvio, né, Lídia, a oportunidade de estar aqui conosco hoje. Eu queria começar perguntando para ela, além de ela contar um pouquinho do grupo, né, qual é a trajetória do grupo, qual é a missão do grupo. Perguntar o que o Saving hoje faz para reter e engajar os seus colaboradores para promover essa experiência memorável. Boa tarde, é um prazer estar falando, né, com vocês. E o Saving é uma empresa fundada em Brasília, no Distrito Federal, há 34 anos. Uma empresa fundada por duas mulheres, doutora Janete e doutora Sambra. E que tem na sua essência o cuidado, o acolhimento, o carinho, a qualidade, a inovação. Então, sempre com o olhar para o cliente, com o que nós temos de melhor para oferecer para o nosso paciente, que é aquele que nos procura todos os dias. A nossa missão é oferecer um serviço de saúde com excelência. Excelência para a gente é isso, é muito além da qualidade do produto, mas está oferecendo, além da qualidade, está oferecendo cuidado, carinho, atendimento humanizado, que olha no olho, que faz com que as pessoas tenham, por incrível que pareçam, vontade de voltar ao laboratório. Hoje, o Saving está presente em 12 estados em todo o Brasil, são mais de 30 cidades já presentes no Brasil, 234 unidades de atendimento cliente e 4.300 colaboradores. Sendo que o olho no olho, o atendimento frente a frente deve ter pelo menos quase metade. Sim, 70% dos nossos colaboradores estão nas áreas de atendimento ao cliente. Somos uma empresa, conhecidamente uma das melhores empresas que estão a trabalhar no Brasil, por diversas pesquisas de clínio. Investimos muito no nosso modelo de gestão de pessoas, porque nós acreditamos que quem faz o Saving acontecer todos os dias com o seu cliente, com a nossa colaboração, é quem está ali recebendo o meu cliente às 7 horas da manhã, com um sorriso, com cordialidade. E como eu faço isso? Eu tenho que ter pessoas que sintam bem todos os dias de estar recebendo os nossos clientes. Então nós investimos muito nas nossas pessoas. Nós entendemos que os nossos colaboradores, eles são profissionais, e eles são pessoas que têm os seus sonhos, as suas ambições, os seus desejos. Então a gente investe muito no treinamento, com a gastação, no desenvolvimento. Nós estimulamos que eles estudem, nós estimulamos o autodesenvolvimento também. Eles têm que enxergar que dentro do Saving, eles têm oportunidade no desenvolvimento de carreira, de promoção, de crescimento, de novos conhecimentos. Isso faz com que eles sintam orgulho e vontade de estar trabalhando sempre. E com isso, eu consigo despertar e tirar o melhor dele. E o melhor dele não é só com esse método técnico. Com esse método técnico eu consigo treinar, eu consigo capacitar. Hoje nós temos diversos treinamentos presenciais, virtuais. É uma empresa que está no Brasil todo, tem uma universidade corporativa, que 50% do nosso desenvolvimento hoje está online, está virtual, com acesso rápido a todos os nossos colaboradores. Mas isso eu consigo desenvolver tecnicamente. Agora, o sorriso, o brilho, o olhar, isso vem do coração, isso vem da alma. Isso a gente não contrata, isso a gente não treina. Não, e a pergunta que é um ponto-chave aí, que eu vi em uma matéria que foi feita, dizendo que vocês têm uma metodologia, que eu queria conhecer um pouquinho, como sendo a fórmula vencedora de dinheiro em pessoas. Quanto com quem? O que é essa metodologia? Como é que tem por trás, assim, de uma maneira mais prática? Para as pessoas falarem assim, olha, tem isso que é um ponto. Eu acho que a gente cuidar, realmente, detalhadamente, nós temos alguns pilares dentro da nossa comunicação de pessoas, que é o cuidado com a ação, a escolha correta na seleção das pessoas que vêm trabalhar com a gente, é o desenvolver pessoas, como eu disse que eu falei, é o foco no desenvolvimento, no treinamento, na capacitação, mas é também o desafiar, nós desafiamos os nossos colaboradores com indicadores, com metas, buscando resultados e dentro dos nossos indicadores, a gente tem indicador de crescimento, indicadores objetivos, mas nós temos os indicadores também, que é o indicador de satisfação de qualidade do nosso cliente, que é o quanto o clima de trabalho seu, o quanto o ambiente de trabalho seu é um ambiente harmonioso, é um ambiente saudável para você trabalhar. As pesquisas de clima que a gente participa fazem parte dos indicadores, das metas daquelas áreas também e de todos os setores dentro da igreja. E nós temos um pilar importante também, que é o reconhecimento. O reconhecimento é a valorização. Como que isso é o reconhecimento, de uma forma prática que vocês fazem isso? É, como que nós fazemos o reconhecimento? Além de produção, E nós fazemos de várias formas, além de produção, além de um pacote de benefícios grande que nós temos, além do reconhecimento financeiro, que o reconhecimento vai muito além do financeiro. Ele vai no elogio, no dia a dia, por reconhecer cada ação que aquele colaborador fez, muitas vezes as empresas falam assim, ah, mas ele está fazendo a obrigação dele. Não, na hora que ele está implantando um cliente meu, ele está fazendo sim a obrigação dele, mas ele também está fazendo qual a mais que nós sempre colocamos, que é você fidelizar o cliente. A gente fala isso, o cliente ele volta no saving também pela marca, também pelo modelo de gestão, pela qualidade do produto, mas principalmente pela empatia que ele teve com aquela pessoa que o recebeu e o acolheu nas nossas unidades. Então, o reconhecimento é muito do elogio do dia a dia, a gente está sinalizando para o colaborador o tempo todo, onde que ele pode melhorar e como que ele pode descer dentro da empresa. Nós temos um programa que é o programa Fidelidade, nós reconhecemos e valorizamos as pessoas por tempo de casa. Então, a pessoa aqui, as pessoas que fazem 5 anos ganham um salário de bônus, as pessoas que fazem 10 anos ganham computadoras, as pessoas que fazem 15 anos ganham uma viagem com acompanhante, uma semana de viagem, as pessoas que fazem 20 anos ganham um carro popular. Já distribuímos mais de 50 carros até hoje, desde o início do programa. Então, essa é uma forma de reconhecer, de valorizar e de fidelizar também os nossos colaboradores. Então, significa que em todos esses atrativos que você tem, tanto a parte de benefício, seja material, mais de benefício, de reconhecimento, que é um valor que todo mundo hoje, com certeza, muito mais privilegia, você percebe que a sua retenção é muito maior. Você deve ter uma retenção menor, que você deve ter que trabalhar com faixas etárias, desde o jovem aprendiz, faz carreira na empresa. E faz a carreira na empresa, eu sou um exemplo disso, a empresa foi com 25 anos, ela é recém-formada, então não sei que há quase 20 anos, eu, 18 anos, em 2014, assumi a presidência do grupo, o crescimento da empresa é crescido também. Então, as pessoas percebem que isso é de verdade, né? Isso eu sei, e se elas investirem em suas carreiras, o seu desenvolvimento, o encantamento dos nossos clientes, que é um lugar de crescimento da empresa, elas irão crescer também. E não podemos dizer que é só uma empresa de mulheres, tá certo? Eu sei que as mulheres estão no comando, mas podemos dizer que também é um espaço para os homens também. Nós valorizamos muito a diversidade, nós valorizamos a diversidade, temos uma gerência de gestão, um momento em uma ortocacia, onde as pessoas realmente têm oportunidades e mais, independente de gênero, independente de raça. É uma empresa de liderança feminina, porque o nosso segmento, uma característica do nosso segmento, tem uma presença maior de mulheres no setor de saúde, tem isso. 77% do nosso quadro é de mulheres, e 64% da nossa liderança é feminina. E, claro, o setor de saúde tem essa identidade, né, com o cuidado da mulher, então isso faz muita diferença. Agora, todos os nossos programas de benefícios são iguais para homens e mulheres, tudo que a gente oferece de oportunidades é realmente igual para homens e mulheres, independente de gênero, e assim também para a massa, a gente tem toda essa preocupação com a polarização da diversidade. que a gente acredita que isso traz muito mais criatividade e competitividade para a organização. Vou dar um exemplo, né, acho que é bem interessante a coisa, nós temos que pensar muito, para cuidar bem do cliente, temos que cuidar muito bem do colaborador. Essa é uma simbiose, uma característica que não se foge, e os estudos que ele tem feito, nós estamos cada vez mais. porque ele fecha a cabeça, ele incorpora mesmo, ele faz parte da vida, e agora que não tem mais separação de mundo pessoal ou profissional, então mais ainda que as coisas estão inseridas. Eu queria te perguntar, durante a jornada do cliente, ou seja, durante os canais de contato que eu tenho, o que que você percebe como sendo um diferenciado saving, você tem essa escolha, esse indicador que você tem, ele fala, é porque lá eu tenho todas as tecnologias, é fácil acesso, eu consigo me apetar com o site, as informações são rápidas, ou não, eu vou lá, lá eu tenho algo mais, lá eu tenho um momento, um lugar, as pessoas, enfim, o que que você sente nesse mundo hoje, cada vez mais falando no digital, como é que o pessoal, que é o seu ponto forte, as pessoas vão às unidades fazer os seus exames, como é que chama a atenção, como é que eu aprendo, eu percebo a diferença? Eu percebo que o cliente, ele tem muita identidade com o seu, com o seu, com o seu, com o seu, você vai ter o melhor serviço, quando eu digo o melhor serviço, é o melhor acesso, se ele tem uma capilaridade, um brasileiro grande, então ele sabe que o próximo a casa dele, o trabalho dele vai ter uma unidade do SEI, e com o mesmo padrão de atendimento, a gente ouve muito isso nos nossos clientes, em qualquer unidade do SEI, que eu entre em qualquer lugar do Brasil, eu tenho o mesmo atendimento, as pessoas são lindas, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com o mesmo, eu tenho a mesma sensação do bom progredo que eu tenho. A gente tem inúmeros diferenciais pro cliente, que são os músicos nas recepções, tocando pela manhã, pra conseguir minimizar o ponto do que é o direito. Ninguém quer fazer o exame todo dia, marcar, eu vou lá que gostoso, mas não sei o que faz o exame gostoso. Exatamente, esse é o grande desafio. E principalmente o que as pessoas falam, é o sorriso, o sorriso e o acolhimento das nossas pessoas, é a marca registrada do SEI, é o que a gente escuta, tem 100% das pesquisas que a gente recebe dos clientes, a gente tem muito cuidado com as pesquisas, porque a pesquisa de opinião do cliente, a gente é a nossa maior e melhor ferramenta, é o que nós mais utilizamos no nosso planejamento estratégico, no nosso dia a dia. Nós lemos 100% das pesquisas que a gente recebe, nós respondemos 100% das pesquisas, sejam sugestões, sejam reclamações, sejam críticas, a gente entende que reclamação e crítica é sempre o melhor presente que a gente pode ter do cliente, porque ele está nos dando a oportunidade de fazer melhor da próxima vez. E muito inclusive com as nossas estratégias, estratégias vem da pesquisa de opinião. O cliente, ele estaliza para a gente a pesquisa de opinião, ah, eu quero uma unidade próxima da minha casa, eu quero uma unidade aqui do SEI, porque ainda não tem. Então a pesquisa de opinião realmente para a gente é uma ferramenta estratégica, inclusive de entender o que é valor para o cliente, porque muitas vezes as empresas têm, às vezes gastam, até tem gastos financeiros, tentam identificar e oferecer alguma, ou para diferenciar algum cliente, mas esquece de perguntar para ele o que ele precisa. E eu vou fazer uma pergunta provocativa para a minha, que ela não estava nem prevista, mas veio aí com o depoimento dela. O cliente tem sempre razão? Eu digo que o cliente, ele tem sempre razão, no sentido de que a gente sempre tem público. Eu acho que nós somos uma empresa que, eu não penso se ele sempre tem razão, ou se ele não tem razão, eu quero escutá-lo. Eu quero escutá-lo e ele tem que ter uma resposta minha, ele tem que ter um posto de valor dentro mesmo. Ele pode gostar, como pode não gostar, mas ele merece uma resposta, mas ele merece uma resposta, uma atenção. Ele precisa de uma atenção, de uma resposta, e olha, na nossa experiência, nesses mais de 30 anos, é que 100% dos nossos clientes têm uma resposta, ficam satisfeitos, retornam, nos dão retorno, ficaram satisfeitos com a resposta. E eu sempre digo que, se o cliente não tiver razão, se a gente acha que ele não tem razão, em alguma colocação, eu sempre digo isso. Nós temos que encantar o cliente, fidelizar o cliente, encantar as pessoas, muitas vezes, a expectativa delas é diferente do que eu acredito, é diferente do que eu penso, que é a expectativa. Agora, se ele sinalizou aquilo ali, esqueça se ele tem razão, se ele não tem razão, a gente consegue, com isso a gente tem obrigação a aprender. Mas é aquilo que ela falou, no fundo, a questão não é se tem razão ou não, ele quer atenção. Ele quer atenção. E atenção, nós não podemos pensar. É isso mesmo. E já foi ótimo, eu te agradeço muito, gostei muito, mas um dia vamos gravar ao vivo lá, fazer uma coisa, ver ao vivo as pessoas, ver tudo isso, que eu acho que vai ser muito, muito bom. Claro, será um prazer. Então, agradeço mais uma vez, e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.